Olá, meu nome é Júlia Vaz e este é o Resumo do Dia, o podcast do NSC Total, que te traz o que de mais importante aconteceu hoje, quinta-feira, dia 9 de dezembro. O distanciamento obrigatório entre estudantes nas escolas de Santa Catarina irá acabar a partir do início do ano letivo de 2022, que começa dia 7 de fevereiro. A medida foi decidida em reunião do Comitê Estratégico de Retomada das Aulas Presenciais, realizada nesta quarta-feira. Atualmente, a regra estabelece a distância de um metro entre as carteiras. A alteração considera o novo cenário da pandemia no Estado, o baixo índice de contágio nas escolas e o avanço da vacinação da população catarinense. E o governo federal autorizou a entrada de estrangeiros pelas fronteiras terrestres brasileiras. incluindo argentinos e uruguaios. As regras estão na portaria interministerial 661, de 8 de dezembro, que foi publicada hoje. Entre as condições estão a apresentação de certificado de vacinação, o passaporte da vacina, e o teste PCR negativo, que deve ser feito até 72 horas antes de chegar ao país. E um passo importante para a abertura de um restaurante popular em Florianópolis deve ser dado nesta quinta-feira. A Secretaria de Patrimônio da União começou a discutir a cessão de um prédio na Avenida Mauro Ramos, no centro da capital, para que a Prefeitura possa oferecer refeições a um preço simbólico. Um estudo de 2020 aponta que o almoço custaria em torno de cinco reais, mas a Secretaria de Assistência Social ainda avaliará os valores conforme a faixa de renda de cada pessoa. E a Prefeitura de Navegantes cancelou oficialmente hoje a festa de Réveillon, incluindo o queima de fogos e o Carnaval de 2022 na cidade. A justificativa para o cancelamento é a portaria do Governo do Estado, que trouxe novas regras para os eventos. De acordo com a portaria, estão proibidas festas com mais de 500 pessoas e que provoquem aglomerações sem ter condições de implantar as medidas sanitárias. E para fechar o resumo de hoje, já em clima de Natal, seguimos com a notícia do show gratuito da Família Lima, que acontecerá em Florianópolis. O grupo Família Lima se reúne em Florianópolis para um show carregado de releituras de canções natalinas. A apresentação faz parte da programação do Natal da Magia, evento gratuito que acontece no Floripa Airport. O show será no próximo domingo, a partir das 4 da tarde. Para saber mais sobre as histórias mostradas aqui, é só conferir os links que estão na descrição. E não esquece de assinar o podcast ou seguir o nosso canal no YouTube, para não perder os próximos episódios do Resumo do Dia. Eu vou ficando por aqui. Até semana que vem. Tchau! 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 Tchau!